Música Bom, estamos hoje aqui finalizando o projeto onde nós fizemos espetáculos, fizemos atividades de desenho com artes e esse projeto começou agora o Senac começou nessa parte agora dos dois últimos meses mas esse projeto nasceu antes com a idealização da Marcela com a Ecobex mas quem pode falar muito pra gente disso é a Sol, que também entrou nesse projeto e veio trazendo e conseguiu fazer uma parceria com o Senac onde nós estamos hoje participando Sol, você é presente pra gente Oi, eu sou a Solange, assistente social da Secretaria de Assistência Social e eu estou à frente do projeto social do PAC desde 2015 em 2016 nós desenvolvemos o projeto junto aos CRAS Centro de Referência da Assistência Social com estagiárias e agora em 2018 a gente começou efetivamente com as escolas são cinco escolas participantes são quatro de ensino fundamental e uma de ensino infantil e nós realizamos o projeto com as escolas com a proposta do projeto da Marcela que é a Ecobex com letra seletiva do bem ela veio bem de encontro com a nossa proposta das atividades socioeducativas ambientais e desde 2018 nós sentamos com a Secretaria da Educação sentamos com o Senac, que a Ana foi fundamental a Ana Tess foi fundamental pra gente pensar, repensar, recalcular a nossa proposta de trabalho com as escolas e com as cinco escolas que abraçaram esse projeto com todo o coração eu senti que foram, elas realmente tiveram envolvidas com o projeto Ecobex desenvolveram além da proposta inicial do projeto outras atividades, outras perspectivas da coleta seletiva do bem e agora a gente está, eu pelo menos estou me realizando e ver tudo isso acontecendo é uma sensação gratificante, sensação de missão cumprida até agora se bem que a gente sabe que o caminho ainda é longo mas a proposta nossa está sendo finalizada em parceria com o Senac e foi muito importante essa parte lúdica que eu acho que é o que marca para as crianças essas atividades além do realidade delas, usando o imaginário as atividades do teatro, elas deixam bem marcantes na vida dessas crianças então acho que a sensação de missão cumprida, ela é real Obrigado Bom, como a Sol falou, nós temos uma parceria com o Senac nesse projeto e quem está aqui representando, também participou de toda essa fase uma fase de processos para conseguir a execução foi a Ana, que representa o Senac de Rio Claro fala para a gente aí Olá pessoal, pois é, sou a Ana Bianconi de Rio Claro eu sou coordenadora lá do projeto, dos cursos do Senac de Rio Claro e como a Sol falou, foi um processo de gestação do projeto de muito tempo foi horas e dias de trabalho para pensar, para planejar juntamente com a Ana Paula Teles, que é a nossa executiva de contas que esteve num processo anterior à exibição e em agosto, nós iniciamos o projeto com as escolas atendemos 125 professores na inauguração do projeto e desde então, a gente vem desenvolvendo as oficinas, os teatros, os quiz nas escolas, junto com o professor Reinaldo e desde então, a gente teve aquela sensação de inquietação, de ansiedade de preocupação em trazer o melhor, o que é de melhor de qualidade do Senac para a cidade de Araras, que é a nossa grande parceira e aí, pensamos no perfil profissional, do profissional para desenvolver do professor para desenvolver essas atividades e aí, fomos em busca e encontramos o Reinaldo que fez um trabalho magnífico nas escolas que fez a diferença na vida dessas crianças e nós fomos muito orgulhosos, muito satisfeitos Quantas crianças foram abrangidas? Em cada atividade foram 1.500 crianças, então 1.500 crianças para os teatros e 1.500 crianças para as gincanas e oficina do quiz Então, nós totalizamos 3.000 crianças e mais 125 professores diretamente relacionados ao projeto fora coordenação, fora intermedia de limpeza que foram muito importantes nesse processo bastante estratégicos também para que nós pudéssemos realizar essas atividades sem o trabalho deles, sem o envolvimento deles, isso não seria possível e quero já agradecer esse espaço de todas as escolas, todos os professores que entenderam a proposta que permitiram que o Senac entrasse aqui no meio de toda essa logística, de toda essa dinâmica para acrescentar um pouco mais a vida das crianças Agradeço o professor, a Solange pela confiança a minha direção, o Senac do Encuário também, pela confiança e dizer que estamos aqui para fazer a diferença na vida das pessoas no desenvolvimento das pessoas Muito obrigada, gente, pelo trabalho É isso, eu queria agradecer você que foi a primeira pessoa que falou comigo pela confiança confiar e dar liberdade de criação para poder estar trazendo esse material, esse produto final A Sol, eu fico feliz em conhecer pessoas que pensam no mesmo caminho de estar levando e pensando no bem-estar do nosso próximo Todas as professoras, todas as coordenadoras, diretoras pessoal da cozinha, cada cafezinho que me serviram, gratidão Muito obrigado a vocês por confiarem Obrigado ao Senhor E é isso E a gente se encontra aí nessa caminhada para um mundo melhor Tchau 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 Tchau